VIVA MELHOR! E eu sei que é um assunto difícil, um assunto desagradável, triste de se falar, mas precisamos falar porque precisamos fazer alguma coisa a benefício de tantos irmãos que atentam contra a vida e muitos deles conseguem exterminar a vida física em função das enormes dificuldades que existem em cada um para fazer isso. Então, respeitando muito a dor de cada um, de quem sofre, de quem sofreu, de quem está sofrendo, nós vamos passar essa semana conversando um pouco sobre isso. E só para a gente ter alguma ideia, ou ter uma ideia um pouco mais aproximada, eu vou passar alguns números para vocês. Mas, no Brasil, há um suicídio a cada 45 minutos. Então, o tempo que nós vamos falar aqui, eu passo uma hora falando, uma pessoa já morreu. A cada 45 minutos, uma pessoa se mata. E se ampliarmos esse horizonte, sairmos do Brasil e falarmos do planeta Terra no mundo, Há uma tentativa de suicídio a cada 3 segundos. E há um suicídio a cada 40 segundos. São muitas pessoas morrendo, muitas pessoas se matando e nós precisamos fazer alguma coisa. Claro que eu não posso resolver o problema das pessoas que se suicidam, mas posso fazer a minha parte para amenizar isso. Então, nessa proporção de um suicídio a cada 40 segundos, nós temos mais ou menos um milhão de suicídios por ano no planeta. É um número estarrecedor. Provocar o fim da própria vida está entre as principais causas de morte, por exemplo, de jovens entre 15 e 29 anos. Então, tem alguma coisa acontecendo, tem alguma doença espalhada no Brasil, espalhada no mundo, que as autoridades começaram a perceber isso agora. E aí, esses processos, esses programas de alerta quanto à necessidade de trabalharmos, de fazermos alguma coisa em relação a toda essa dificuldade que nós sentimos. E lembramos que o suicídio não ocorre apenas em países de alta renda, como a gente lembra o Japão, Suécia, os países nórdicos, de uma maneira geral, há um grande número de suicídios. É um fenômeno em todas as regiões do mundo, em todos os planetas do mundo, em todos os países do mundo, isso acontece. E 79% deles ocorreram em países de baixa e média renda em 2016. Então, é um número muito grande. Quase 80% das pessoas se mataram no ano 2016 em países de baixa e média renda. Então, não é só aquele vazio do não ter nada o que fazer, não ter nada o que aspirar. Como a gente fala do Japão ou dos países muito ricos, onde o índice do suicídio é, com certeza, muito grande. Mas precisamos rever essa nossa ideia e, acima de tudo, precisamos trabalhar para diminuir esse número dentro, principalmente, da nossa família, da nossa sociedade, as pessoas mais próximas da gente. A gente, durante a semana, nós vamos conversar um pouco como fazer isso, como eu posso, eu e você, podemos atuar nisso. Tá bom? Fechamos aqui hoje, segunda-feira. Amanhã, terça, voltaremos a conversar sobre esse tema. Tá bom? Um abraço. Até lá. Tchau.